Tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço Eu queria mesmo era tocar seu corpo Reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos E depois... Depois toco meu corpo, eu tenho frio Sou um louco, amagurado e até vazio E me chamam atenção, mas eu sou louco é de paixão E você? Você que me retire desse poço Eu sei e ainda sou moço pra viver E te ver assim tão crua A verdade é toda nua e ninguém vê Tenho as mãos atadas sem ação E um coração maior que eu para doar Reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos Sem querer Eu quero é me livrar, voar Sumir e perder Não sei querer A qualquer hora é sempre, agora chora, quero cantar Eu quero é me livrar, eu quero é me livrar, eu quero é me livrar E depois... Depois toco meu corpo, eu tenho frio Sou um louco, amagurado e até vazio E me chamam atenção, mas eu sou louco é de paixão E você? Você que me retire desse poço, eu sei e ainda sou moço pra viver E te ver assim tão crua, a verdade é toda nua e ninguém vê Eu tenho as mãos atadas sem ação E um coração maior que eu para doar Reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos Sem querer Eu quero é me livrar, voar A perder Não sei Não sei E não sei querer mais A qualquer hora é sempre, agora chora Quero cantar você Vou fazer uma canção, liberte o meu pensar Aperte os cintos pra pousar Agora é hora de dizer muito prazer, sorte ou azar E amar, simplesmente amar você Aperte os cintos pra conseguir Tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço Eu queria mesmo era tocar seu corpo Reprio meus momentos, jogo fora os sentimentos e depois Depois toco meu corpo, eu tenho frio Sou um louco, amargurado e até vazio E me chamam a atenção, mas eu sou louca de paixão E você?